Bom dia pessoal, olá, eu sou Gabriela Ruberlli, enquanto o pessoal coloca o slide aqui, a gente hoje vai falar sobre, você já pensou em se tornar um hacker cívico? Tá? Então tá aqui. Eu sou do Banco Central do Brasil, é muito bom estar com vocês aqui nesse super evento, especialmente para falar sobre um assunto tão bacana, tá? Eu não sei vocês, né? Estão ouvindo direitinho, porque é tanta coisa concorrendo aqui, né? Que não tem certeza, todo mundo, beleza, jóia. E eu não venho só para falar desse assunto não, tá? Aliás, eu preciso do meu equipamento. Obrigada. Então, é... Ups. Fase inicial. Ups. Ah, passou um monte. Pois então, como eu falei, eu sou Gabriela, eu sou do Banco Central, eu trabalho no escritório de governança da informação do Banco Central, tô lá desde 2000, já estou há mais anos do que eu gosto de lembrar na área de informática, sou completamente, sempre fui completamente apaixonada pela informação e por dados, tá? Então, muita gente diz que informação é o novo óleo, pra mim, informação é o ar, porque a gente não consegue fazer nada, assim, tá? Óleo você anda, você come, pesca, enfim. E esse é um assunto que a gente tem investido, no qual a gente tem investido bastante lá no Banco Central. Eu vim falar desse assunto com vocês com o meu colega aqui, que é o estiloso da foto, que é o Alberto, e ele vai falar mais na frente, acho que é a parte que todo mundo vai querer ver bastante, que é sobre a nossa plataforma de abertura de dados, que é uma... que oferece uma série de APIs, uma série de recursos pra vocês explorarem os dados abertos do Banco Central, tá? Antes da gente continuar, eu tenho dois avisos a fazer, né? Dois disclaimers. Primeiro, a gente vai falar um caso de coisa aqui da nossa experiência do trabalho do Banco Central, mas, obviamente, é nossa, muita coisa tem opinião nossa, a gente não tá falando pelo Banco Central, tá? Então, isso aplica. Além disso... Isso não tá funcionando. Pra onde que eu miro? Bom, além disso... Obrigada. Desculpa, pessoal. Pra onde? Bom, enquanto isso... Aí você se apresenta, Alberto, por favor. Tá muito alto. Vocês estão ouvindo, né? Meu nome é Alberto Azevedo, eu trabalho no grupo que desenvolveu a plataforma de dados abertos do banco, né? Uma parte da plataforma, a Gabi vai falar da... todo o ecossistema. O nosso grupo lá em Recife, do Banco Central, desenvolveu essa plataforma e eu vou falar pra vocês como é que a gente tem acesso a esses dados. Quais são as APIs, que ferramentas a gente pode usar pra acessar, consumir esses dados? Isso. Beleza. Então, vamos lá. Vai ser manual. Já é? E o segundo aviso que eu faço é que é óbvio que a gente tá falando do hacker cívico do bem, do legal. Não é o cara que... A gente não está incentivando a sair tentando quebrar senha ou invadir site de qualquer órgão público que seja, tá? E o hacker cívico do bem, ele tem um papel importantíssimo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguma dessas iniciativas. A Operação Serenata do Amor saiu no fantástico, né? Então, assim, resultados super interessantes. E tem um monte de coisa acontecendo em torno disso daí, né? A sociedade tomando pra si o que já é seu, o que as informações que são da sociedade que estão em poder do governo, tá? Então, isso é bastante importante. E só botando esse disclaimer que a gente não incentiva invadir órgãos públicos, é o hacker do bem. Tá joia? Bom, eu vou dar um contexto pra entender um pouco melhor por que todo esse trabalho. Eu acho que todo mundo aqui concorda da importância de trabalhar com dados abertos. Quem aqui já mexeu alguma vez com dados abertos? Uh, isso me deixa feliz pra caramba. Beleza. Então, o que acontece hoje? Aliás, acontece já há algum tempo. Cada indivíduo, cada pessoa, mesmo antes de nascer, já sai deixando migalhas digital pelo mundo. Já sai deixando um rastro digital, tá? Então, isso assim, você antes de nascer já tem exames, depois que nasce tem registro, vai pra colégio, faz compras, enfim. Mais do que isso, diz o que você gosta de fotografias ou não nas suas redes sociais, diz com quem você se relaciona, os seus contatos e tudo mais. Então, tudo isso tá espalhado por aí e é o seu rastro, é o que você tá deixando no mundo. Da mesma forma, isso acontece com as empresas. Tudo que as empresas fazem, até de uma forma mais forte, tudo que elas fazem é registrado, né? E a gente tem um histórico do que acontece com elas. O bacana disso é que esses avatares, porque se você pensar, tem um avatar seu por aí, tá? O conjunto de informação que você deixa por aí é o seu avatar. Você não é dono desse avatar. Muitas vezes você não sabe o que é esse seu avatar. E o pior de tudo é que esse seu avatar conhece você melhor do que você mesmo, tá? Então, isso vale para o indivíduo, isso vale para as instituições, isso vale para a sociedade. Então, a gente tem o nosso avatar da sociedade, do que é que se comporta em relação ao que acontece no país, por exemplo, mas a gente não sabe muito bem o que acontece, a gente não sabe como as coisas são, o que é que a gente pode fazer para melhorar. E a gente precisa se apropriar, se apoderar desse avatar. Tá joia? Então, esse trabalho é muito nesse sentido. Mas se eu vou me apropriar do meu avatar, onde é que eu encontro ele? Não é uma tarefa nem de longe simples, né? Primeiro, os dados estão em todo lugar. Mas a gente já consegue quebrar dois grandes grupos. A gente tem dados em empresas privadas e tem dados que estão armazenados em empresas públicas. Você tem um monte de coisa, de registros individuais e de entidades legais de empresas que são feitos em empresas públicas. Aliás, o governo, de maneira geral, ele tem um papel de regulador e supervisor da sociedade. E como isso, ele bota o que a gente chama de custo de observância. Ele observe, ele cobre informações de vários segmentos da sociedade. Então, essa informação mantida pelo governo, ela é essencial, ela reflete o dia a dia das pessoas, ela tem um potencial de benefícios, assim, inestimável, tá? Só que, na prática, a sociedade não tem conseguido chegar aos dados governamentais. Isso não é só problema nosso, não, tá? Isso é um problema do mundo. Então, assim, por quê? Porque, cá entre nós, a sociedade é uma coisa complexa, o governo reflete essa complexidade, os dados são extremamente especializados. Quem tentou trabalhar com dados abertos, e aqui o público é de programadores, sabe muito bem que não é só a questão de conhecer a API. Se eu não sei o que o dado significa, tá? Então, assim, é difícil, é muito difícil entender o dado governamental. Não adianta somente botar o dado lá e toma e vai lá desbravar, que o dado é seu. Tem que ter um conjunto de ações junto disso para incentivar e permitir que as pessoas consigam, de fato, usar, entender o dado governamental, tá? É tão duro, é tão difícil, que por isso que a gente chama de hacker cívico, porque tem que ter um espírito de hacker, de querer quebrar aquele código que está ali por trás. Bom, depois de muito apanhar e de perceber que não está funcionando, que as informações importantes para a sociedade estavam lá perdidas, o mundo, de maneira geral, chegou à conclusão que eles precisavam definir algumas convenções. E daí vê a ideia de vamos, pelo menos, falar a mesma língua, vamos criar o que a gente chama de formato aberto. Lembrando que formato aberto, o meu é bem babá, tá, gente? Eu estou falando para vocês, é o conceito e o Alberto vai mostrar a prática. Mas é importante saber desse conceito para que vocês possam exercer os direitos de vocês. Vocês vão entender em que sentido. O formato aberto, na literatura, tem todo tipo de conceito. Mas hoje, no Brasil, ele tem um conceito legal. Alguém aqui sabe qual é o conceito? Quem conceitua legalmente o formato aberto? Então, espera só um pouquinho. Então, ele tem um conceito legal, que você pode cobrar. O dado público tem que estar nesse formato, que é o formato aberto. E ele se baseia nesses três pilares. Primeiro, o dado é muito difícil de entender. Ele tem que ser descrito. Ele tem que ter metadados. E cabe à sociedade cobrar que os órgãos dêem metadados. Analista de sistema chega para uma pessoa e diz, me explica aí alguma coisa de um preço de um papel. Ah, porque é o P, o P, o P, o P, aí você olha em... O que é que isso significa? Para o especialista, ele descreve em alto nível, parece óbvio. E está muito longe do óbvio. Então, muitas vezes, os órgãos divulgam suas descrições, mas depende do feedback de vocês, para saber se elas são suficientes. Então, é importante isso daí também. O segundo pilar é a questão de padrões mesmo. Então, é de convenção, de a gente usar padrões internacionais, que não sejam proprietários, que aí já cai para essa questão da licença livre. Mas a licença livre nos dois aspectos. Não é só você não precisar comprar nada para conseguir ter aquele dado. É você poder pegar aquele dado, vender, copiar, fazer o que você quiser. Como é que você vai investir em desenvolver um serviço se você não tem segurança jurídica, que você vai poder comercializar isso depois? Tem que ter uma licença clara sobre isso. Você pode pegar aquilo ali e fazer o que você quiser. Tá joia? Bom, então, ele tem essa consideração que são dados que vão ser consumidos prioritariamente por programas. Por que isso? É bem pouquinho dado, né? É bem pouquinho coisa. Uma pessoa vai lá e lê em três minutos. Então, assim, não tem como você processar volume de dado governamental sem se fazer, sem fazer uso de programas, tá? Não pode ter nenhuma barreira de acesso. Não pode ter CAPTCHA, não pode pedir usuário, não pode ter nada. Tá lá. Quem quiser pegar, pega. Se o dado é público. E para livre utilização. Pode vender, enfim, transformar, agregar. Agora, por sua conta e risco, obviamente. Bem, então, esse corpo de definições, ele teve, ele se incorporou em uma iniciativa global, que é a OGP, né? Lançada até recentemente, se a gente for olhar. Tem um site, eu recomendo todo mundo ir lá ver. O Brasil é signatário dessa iniciativa e a gente vem correndo atrás, Ministério do Planejamento à frente, definindo a nossa política de dados abertos. E a preocupação, assim, esse ciclo é muito importante, porque vocês se posicionam nisso daqui. Então, aqui é o seguinte, eu tenho governo com os meus conjuntos de dados, que vai deixar disponível para todo mundo, mas eu tenho que ter aqui, realmente não está tão bom de ler, não. Eu achava que numa tela grande ia ficar legal. Mas eu tenho que ter aqui um ecossistema de pessoas capazes de pegar aqueles dados em grande volume, complexo, de não tão fácil correlação e gerar novas visualizações, ferramentas interativas, aplicativos móveis. É aí onde vocês entram. E isso é o que alimenta a atuação social mais importante. A gente hoje fala de crowdsourcing de dados. Então, eu quero levantar uma planta de placas lá em Londres, eu conto com a população para dar input naquilo dali. E uma vez que esses dados passam pela sociedade, o que mais dá qualidade à informação? É o uso. Quando você abre, vai aparecer problema. Quando aparece problema, os responsáveis têm que corrigir, têm que promover a correção. E o dado de melhor qualidade, ele volta para o governo mais robusto, mais integrado, e a gente ganha um bocado em infraestrutura. Então, assim, esse é o ecossistema que a gente quer promover. A gente começou a ter uma estrutura normativa para apoiar o governo e um monte de órgãos colocando lá os seus dados. E a gente agora precisa que vocês se engajem e comece a produzir em cima dos dados que estão lá. A norma que diz a respeito, que determina, regula a divulgação de dados em formato aberto é o decreto 8777. Ele é curtinho, ele é objetivo, e eu recomendo que todos que trabalham com dados abertos não dão uma olhada. Ele é calcado na LAI, que é a lei de acesso à informação, e é um decreto recente que ele diz que todo órgão público tem que ter um documento chamado plano de dados abertos, onde ele vai dizer lá como ele está se organizando para abrir os seus dados públicos e que ele tem que priorizar o interesse da sociedade. Ou seja, se a sociedade está lá pedindo aquele dado, aquele dado, aquele dado, e ele é público, o órgão tem que se mexer para colocar para a sociedade. Bom, para eu não tomar o tempo todo, né? Bem, e o Banco Central? Eu falei que sou do Banco Central, até agora eu falei de uma coisa bem geral. O que é que tem o Banco Central com isso? O Banco Central, ele tem a missão de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e o sistema financeiro sólido e eficiente. Acho que todo mundo, hoje em dia, vê bastante no jornal o Banco Central. Eu brinco que a gente tem sido cada vez menos confundido com o Banco do Brasil, mas enfim. mas o que é importante é colocar o seguinte, está bem resumido aí, pode até parecer uma missão simples. É bem simples, né? Só que não, tá? Então, eu brinco que se chamasse o super-homem e dissesse, você prefere cumprir essa missão ou mudar a rota da Terra? Ele diria, eu vou para que lado mesmo? Eu vou empurrar para que lado mesmo? Então, para cumprir essa missão, o Banco Central tem uma organização, uma diretoria colegiada com oito áreas que cobrem todos esses assuntos. Não quero que ninguém entenda toda a estrutura do Banco Central. É só para vocês verem política monetária, política econômica, fiscalização do sistema financeiro, regulação, ai, desculpa, tem até duas vezes, relacionamento institucional e cidadania financeira, assuntos internacionais, organização do sistema financeiro. E dentro da diretoria da administração, a gente tem um meio circulante, que é o dinheiro, rastro de falsificação que acontece no país, distribuição de determinadas cédulas de acordo com a região, tá? Tudo isso aqui é um tesouro que precisa ser desbravado em termos de dados abertos, tá? Bom, e aí é esse tesouro, é nesse tesouro que a gente tem trabalhado bastante no banco, desde a edição do decreto 8777, a gente cumpriu lá todos os cronogramas relativos a botar um portal de dados abertos, hoje a gente tem o maior número, tenho orgulho de dizer, o maior número de conjuntos de dados no portal brasileiro, e a ideia é essa, porque a gente entende que o dado do sistema financeiro, os dados econômicos, o dado da atividade financeira do país tem uma relevância impressionante, e quanto mais gente tiver trabalhando em cima disso e olhando, vai ficar mais simples para a gente cumprir a nossa missão, tá? Beleza? Bom, lembra do documento que o decreto 8777 disse que cada um tinha que ter? É o plano de dados abertos, você pode estar interessado em um determinado órgão, chega e diz aí, cadê o seu plano de dados abertos? Ah, você ainda não publicou? Então, provavelmente a transparência, o Ministério da Transparência está cobrando deles, tá? Então, a gente tem um plano de dados abertos e os dois pontos principais é um documento curto, também recomendo a leitura. Primeiro que eu digo o seguinte, como é que eu seleciono as minhas bases de dados para colocar em formato aberto? Porque eu tenho um passivo, quando o decreto saiu, eu disse assim, todo dado público tem que estar em formato aberto, obviamente, isso não vai ser feito com um estalar de dedos, então, o que é que acontece? Os órgãos têm que se estruturar e priorizar, só que para priorizar, os critérios têm que ser orientados pelo interesse público. O que é que é isso? Orientado pelo interesse público? A informação mais buscada no site, a informação mais solicitada na live, a informação que chega lá no nosso atendimento e se pede direto, a informação que você foi lá e disse, eu gostaria de saber se esse dado é público e se eu teria acesso em formato aberto. Então, isso a gente registrou no nosso plano de dados abertos. E existe uma estrutura de governança, porque a gente quer que isso aconteça. Então, a gente tem um modelo de curadoria da informação no Banco Central, para existir uma informação no Banco Central tem que ter um responsável, que a gente chama de curador, e é ele que vai garantir que quando você achar um problema, vai voltar para o banco e ele vai dar qualidade para aquilo, vai tentar resolver. e tem um subcomitê de transparência e dados abertos, que é coordenado pelo ouvidor. Nosso ouvidor está até aqui prestigiando a apresentação e que tem feito um trabalho fantástico convencendo todas as áreas a participarem desse papel. Então, por que vocês têm que saber disso? Porque se vocês tiverem interesse em alguma informação do banco, é no plano de dados abertos que vocês vão encontrar as ferramentas que vocês precisam para solicitar isso daí. Tá joia? Bom, e eis o nosso portal. Ele foi lançado em novembro de 2016 por ocasião de um evento grande nosso, é um foro de cidadania financeira. E a gente começou com um universo de conjuntos de dados, cerca de 450, e determinou um cronograma que foi crescendo. Hoje a gente tem cerca de 3 mil conjuntos de dados. Então, esse é um assunto que está em curso e a gente tem mais uma leva de dados que devem sair em breve, porque no final eu vou falar, tem uma novidade para vocês, tá? Um portal de dados abertos é algo muito pé duro, no sentido de que é bruto, ele não tem muita firula. O que importa é o que está lá. E a firula que ele tem que ter são as estruturas de API que ele oferece. Então, de maneira geral, o portal de dados abertos ele tem só essa caixinha de pesquisar. Só que ele é, em síntese, um catálogo. Algumas instituições colocam o portal com os dados tudo lá dentro, tá? Mas de maneira geral, o que ele tem é um conjunto de inscrições dos dados que estão sendo divulgados e o endereço onde é que está o serviço de dados. Tá joia? Como todo catálogo, ele tem recursos de classificação das informações para te ajudar a quê? A buscar e achar o teu conjunto de dados lá dentro. Então, ele vai ter o que a gente chama de etiquetas, as últimas atualizações, a parte do que é mais popular. Então, ele tem vários recursos que vão te ajudando a encontrar o que você está procurando. Bom, quando a gente clica lá na lupinha que vai para a estrutura interna do catálogo, esse catálogo é baseado num padrão, eu vou até mostrar para vocês, vocês vão ver um pouquinho de API, né? Do SECAM, que é um padrão internacional de portais. E ele tem, além daquela questão, né? Das etiquetas, ele tem organizações e grupos, que são várias formas que a gente vai estruturando e assuntos, os conjuntos, para que vocês consigam acessar a informação que precisam, tá? Está muito ruim. Eu não sei se aqui eu estou muito perto, mas vocês conseguem ler? Aqui já, então é porque eu estou muito perto. Então, de maneira geral, ele tem a lá Google, uma lista dos conjuntos e ele tem os tipos de recursos que você tem disponível aqui, tá? Então, você pode ter, vou adivinhar, tem JSON, tem CSV, tem Web Service, tem HTML. Agora, HTML é um formato aberto? É ou não é? Quem acha que HTML é um formato aberto? HTML não é um formato aberto, não. Porque o conteúdo não está estruturado, pode até estar, você pode estruturar no formato HTML, mas de praxe não é. Se o cara mudar uma coisa na apresentação lá da sua tela, quebrou a sua aplicação, tá bom? Mas, no portal, a gente não tem só o serviço de dados em formato aberto. A gente tem aqueles serviços de dados que, ou aquela documentação, ou alguma aplicação que ajuda a entender o dado. Lembra que é difícil entender esse dado? Então, você vai encontrar lá, muitas vezes, formatos que não são abertos. O problema é se só tiver formato fechado. Aí, não é conjunto de dados abertos. E a gente monitora isso lá, tá? Por favor. Bom, cada conjunto de dados, quando a gente abre, ele tem uma descrição e um conjunto de recursos. É isso aqui que vocês, programadores, vão atrás, tá? E qual é a diferença? E aí eu digo com muito gosto, e ele já já vai para lá, está chegando a sua hora. Qual é a diferença na estratégia do portal de dados abertos do Banco Central? É que, inicialmente, as discussões eram. Vamos botar aquele conjunto de dados? Um CSV, um TXT, um arquivo? Mas você sabe que manter esse tipo de coisa não é simples, desatualiza. É muito pobre do ponto de vista de recurso para a programação. Quem vai se animar para usar e construir alguma coisa em cima disso, tá? Então, o que é que a gente fez? A gente tem esforçado para construir APIs. E a gente tem uma plataforma que oferece um bocado de recursos. Você pode, até adiantando assim, gerar código para consumir os dados abertos, automaticamente. O Alberto vai mostrar como é que você faz isso, tá? Então, já estou prometendo por você, né? Estou prometendo por você. Então, dentro aqui vocês vão encontrar. Existem recursos que são de dados, existem recursos que são de documentação, tá? Então, vocês vão encontrar os recursos aí dentro. Bom, aqui é só um exemplo, ainda reforçando aqueles diferentes tipos de recursos. PDF não é um formato aberto, mas, eventualmente, você vai encontrar como uma documentação aí dentro, tá? É só para vocês depois, já tem um monte de formato que não é aberto aí, não é? O objetivo é incrementar o entendimento, né? Contribuir para o entendimento da informação. Assim, ainda destacando aquela questão da organização das etiquetas, que aí permite que você estruture. Essa parte de etiquetas, ela é fundamental para ganhar as cinco estrelas da classificação de um conjunto de dados abertos, que é quando você faz descrição semântica. A gente está trabalhando muito para começar a oferecer também descrições em OWL, por exemplo. Então, assim, fazer descrições semânticas dos nossos conjuntos de dados, tá? Você consegue pesquisar pelos formatos, você vê as licenças que estão especificadas. No nosso portal, não pode ter nenhum conjunto de dados sem licença especificada. Se vocês encontrarem, por favor, fale conosco e avisem lá. Isso é regra nossa. A gente sempre verifica isso. Bom, quando a gente lançou o portal em novembro, foi bem interessante. Obviamente, num evento assim, como foi o caso, teve logo um pico de acessos. E aí, uma semana depois, ligam da presidência. Olha só, teve acesso de fora. Teve até um reconhecimento num, enfim, num site internacional a respeito dessas interfaces. E aí, o presidente perguntou, qual é mesmo o endereço do site em inglês para a gente passar para o pessoal de fora? Eu, bem, bem, site em inglês? E a gente começou a correr e montou uma infraestrutura. Obviamente, não é um espelho, mas a gente tem que fazer uma coisa mais sofisticada. E a gente tem, a maior parte dos conjuntos de dados, não são todos, a gente tem brigado para ficar sempre muito próximo, mas a gente tem também em inglês. Interessante que no primeiro mês, tinha acesso até da Nova Zelândia. Você vê como tem vários grupos fora que estão olhando o que acontece em termos de dados abertos. Essa é uma comunidade muito forte. E, para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 3 mil conjuntos de dados no site em português e 2.700 no site em inglês. Bom, mas o que eu falei para vocês foi a estratégia de organização do nosso portal de dados abertos. Então, vamos começar a falar tech. Aliás, quem não é da área de TI aqui? Porque a gente sabe que o evento é mais amplo. Deve ter gente criativa. Não que de TI não seja criativa, mas que trabalhe com comunicação, enfim. O que não é? Levantou a mão tão discretamente? Tem alguns aí, beleza. Mas o SECAM, que eu falei antes, que é o software utilizado para criar um catálogo de dados abertos e é o padrão que o governo usa e é o padrão que outros governos usam, é um software bem leve, é um padrão mundial, com um monte de recursos simples e por ser simples e leve que tem feito tanto sucesso. mas o mais interessante é porque quando a gente fala dos princípios de dados abertos, a gente diz que o dado, a localização do dado tem que estar disponível na internet. Entre nós, crawler de página para estar descobrindo que eu brinco, onde só vai quem tem, onde só vai quem tem negócio, para descobrir certas informações. Isso é muito caro. A gente tem que facilitar o acesso aos dados abertos. Então, o SECAM, além daquela cara bonitinha que eu mostrei para vocês, ele oferece um API. E um API não é a API das mais sofisticadas, mas que permite fazer um bocado de coisa. Então, você tem um API, um recurso básico de busca no catálogo, é super simples, tá? É o endereço que você tem do seu SECAM, API, search, aí você diz qual é o dataset que você está procurando, tá? Na verdade, ele busca por termo, ele vai lá nos termos para encontrar. Aqui é um exemplo de resposta, ele diz quantos achou e ele traz os resultados. Muito simples. Ele tem um API RPC também, enfim, ele permite outras formas de acesso. Ele tem mais recursos de busca, você pode buscar não só os datasets, mas pode buscar por recursos, pode fazer a contabilidade das suas etiquetas, das tags. E também tem um recurso de você buscar revisões. O catálogo do SECAM, ele permite que você faça tipo blogs e comentários e fóruns em cada conjunto de dados. A gente até já está avaliando isso, que a gente curte bastante a ideia, a gente acha interessante, tá? Mas no nosso caso, ele ainda não está disponível não, faz parte da API, mas a gente ainda não usa não. Bom, e tem também você recuperar os metadados. Metadados, recuperar um conjunto de dados no catálogo, é trazer as descrições dele, não são os dados não, tá? Uma coisa muito interessante é que você tem que separar o catálogo, não é o dado em si, só são as descrições. E por mais óbvio que isso pareça, a gente vê confusão o tempo todo em relação a isso. E é uma interface simples, um API REST, você diz qual é o dataset, você passa o nome e ele te traz todos os metadados que tenham sido definidos. No caso de dados abertos governamentais no Brasil, quem define o padrão mínimo de metadados é a infraestrutura nacional de dados abertos, a famosa INDA, mantida pelo Ministério do Planejamento. Tá joia? Além disso, para fechar, o SECAM, ele permite você criar estruturas multicamadas. No Brasil, a gente tem isso, tá? Você define um SECAM raiz e você pode plugar vários SECAMs e ele faz esse mecanismo aí de harvesting. Ele coleta tudo e consolida. A gente tem isso, por exemplo, no dados Gov.br. Dados abertos BCB Gov.br é automaticamente integrado por meio desse mecanismo, é super simples, da API dele, ele permite fazer isso. Então, vocês não estranhem de entrarem lá no dados Gov.br e encontrarem um conjunto de dados que já está presente lá do Banco Central. Aqui, por exemplo, expectativas de mercado. Tá joia? ele é um grande hub das definições que vêm de outros órgãos. Dá para brincar um bocado com isso, tá? Bom, minha parte já fechando. Quando a gente, até agora eu falei para vocês do software em si, né? Do catálogo. Falei da estruturação do conteúdo, falei do software por trás, mas tem uma parte fundamental, que são as APIs dos serviços de dados, tá? Se vocês lembrarem, quando a gente passou lá para a descrição, a descrição e qual é a URL de onde, de fato, eu vou tirar o dado. E a gente dedicou muito tempo para oferecer uma API bacana no site, porque a gente entende que é aí onde fica realmente o diferencial para se construir qualquer coisa com dado aberto, tá? A gente tem duas APIs, dois grupos de APIs, né? Mais importantes no portal. Uma é um publicador de séries históricas. Por que que esse publicador é importante? O Banco Central tem uma tradição enorme de dados em série, que é aquele dado mais simples, data-valor, né? É uma taxa, é um índice, é um preço, enfim. A gente tem muito disso, tá? E aí, o caminho que a gente tinha, tinha que criar uma solução que permitisse migrar para o ambiente de dados abertos tudo que a gente tinha nisso daí. Então, a gente desenvolveu uma API própria para isso daí, com vários recursos para mexer com série. Eu quero o último valor, você pega lá um last, entendeu? Você tem vários recursos nesse sentido. só que séries são uma boa parte de informação relevante nossa, a gente tem um monte de outros dados estruturados, complexos, que não consegue botar nessa estrutura aí de série. Então, a gente precisou ir além, a gente desenvolveu uma plataforma de dados abertos que é aí para tratar esses dados complexos e com dois grandes diferenciais. Ela consegue conciliar recursos sofisticados de programação, então, você tem, por exemplo, descrição Swagger, que o meu amigo aqui vai falar, e ao mesmo tempo ela se preocupa com o usuário, porque a gente não precisa apanhar enquanto tenta desvendar os dados que estão por lá. Então, ela tem uma boa experiência de usuário. E aí, para quem é a maioria da área de TI mesmo, agora vai ficar bem feliz e a gente vai cada vez mais mergulhar. Aqui era mais um exemplo da nossa API do publicador de séries. Ele é bem simples, se você entrar em qualquer série, lá ele traz a descrição de como é que ele funciona e como ele pode ser parametrizado. E assim, a gente tem conseguido colocar um conjunto importante de informações. De maneira geral, a API sempre oferece JSON, CSV, serviço web, WSDL, e a interface HTML, que a interface HTML leva para o sistema original, onde você tem mais contexto, lá você está ainda tentando entender a informação e não trabalhar com ela. Então, vocês geralmente vão encontrar esses quatro serviços lá disponíveis, porque dá bastante flexibilidade para você desenvolver o que você quiser. Bom, e agora, vindo diretamente de Recife... Obrigado. Pessoal, eu garanto que eu não vou ser tão animado que nem a Gabi, e talvez nem tão didático, mas acho que a gente vai ter um periodozinho de perguntas depois, né Gabi? Vai, né? Vamos, com certeza. Ok. Inicialmente, a plataforma era de dados abertos, na verdade, ela não é só de dados abertos, tá? É uma plataforma de acesso a dados, escorre com aquela correçãozinha, né? Lá vou eu que não consegui ficar quieta. O trabalho surgiu para botar dados abertos, mas ficou tão bom e ela permitiu tantas outras coisas, ela incorporou rapidamente a autenticação e hoje ela é uma plataforma de compartilhamento de dados. do Banco Central. Isso. A plataforma tem três pilares, tem uma linguagem de descrição de dados para o analista que vai expor os dados, tem um runtime, que é o que a gente vai falar agora, e tem um ambiente de desenvolvimento, uma IDE gráfica e tal, que a gente também não vai falar dela agora. Então, como o Gabi falou anteriormente, o contexto era oferecer dados abertos, né? Mas não só disponibilizar os dados, e disponibilizar uma API para que o desenvolvedor consiga consumir as aplicações consigam consumir esses dados e desenvolver outras soluções. Imagino que a segunda coisa é que não precisa, né? Todo mundo deve saber o que é uma API. Só uma pessoa levantou a mão quando o Gabi perguntou, então vamos pular isso aí. Então, a primeira preocupação, uma das grandes preocupações é a questão da experiência com o usuário, né? Como é que a gente disponibiliza dados? Ah, eu posso entregar um CSV, um HTML, um PDF, mas a ideia é o seguinte, a ênfase é em serviços de dados com APIs associadas. A preocupação nossa também é quem vai consumir, pessoas podem consumir esses dados, sistemas também podem e devem consumir. Então, a plataforma foi pensada para atender esses dois públicos, oferecer uma experiência boa para esses dois públicos. É, até complementando isso, que isso é muito importante. Quando você pega uma massa de dados que você desconhece, você de repente decide investir um monte de dinheiro e esforço e tempo num projeto para ver no que vai dar? Não, né? Então, o que é que você faz? Você vai tentar entender aquilo, você investe um pouco, você faz uma prototipagem. Então, foi uma conclusão importante que a gente chegou que não é só oferecer recursos para quem vai programar. A gente tem que oferecer alguma coisa para quem vai mexer com aquele dado conseguir tirar o mínimo, ter uma experiência um pouco menos, dizer assim, sofrida com a informação para conseguir trabalhar nisso. E aí, o pessoal foi muito feliz nessa iniciativa. E aí, como é que a gente pode consumir dados disponibilizados através de serviços? A resposta é a plataforma. A pergunta de um milhão de dólares é como dar acesso a dados com menos esforço, custo, prazo, sem gerar muitos incidentes, com mais qualidade, proporcionando a melhor experiência para o usuário é a nossa plataforma. Então, a plataforma oferece para o consumidor uma série de serviços. A gente vai mostrar, cada um desses serviços e mais na frente eu vou demonstrar o acesso a esses serviços casos de usos, simples, para vocês entenderem como é que a gente consome esses dados. Então, a gente tem a documentação de serviços em português e inglês. Quando ela foi construída, já tinha esse requisito, A Gabi já tinha passado por essa experiência. O gabinete do presidente já tinha ligado. Já foi criado com esse requisito. o analista de dados que está expondo aquele propósito do senhor de Recife. Se vocês não entenderam algum Recifez que eu falar aqui, vocês me avisem que eu tento traduzir para português. Então, o analista de dados, quando vai expor aquela informação, ele tem uma ferramenta para criar documentação em duas línguas, pelo menos, por enquanto. como o Gabi falou, a gente precisa explorar os dados. Para resolver uma aplicação, entender a sintaxe, a semântica do dado, eu preciso dar uma explorada nele. Existe uma interface gráfica, uma interface web, que permite você explorar os dados, selecionar colunas, fazer algumas estatísticas com aqueles dados para ter uma noção do que tem ali disponível. Outra coisa interessante, essa interface de exploração é mais para o usuário que conhecer o dado. A gente disponibiliza uma interface para o programador, ele quer analisar os dados, que parâmetros ele pode passar na API, que filtros ele pode fazer com aquele dataset, e a gente tem uma interface via Swagger UI, Swagger UI. Vou explicar daqui a pouco o que é isso. Eu vou botar um ponto aqui que é o seguinte, quando você vai construir um serviço com dado público, você corre o risco de estar olhando para um conjunto volumoso, e aí você é obrigado a arcar com o custo de trazer todo o seu dado para o seu local? E como é que você vai manter ele atualizado? Então, a gente considerou que é importante oferecer recursos para que você não necessariamente tenha que baixar todo o conjunto de dados, e a gente vai garantir que tem um serviço lá disponível para você construir alguma coisa em cima. Então, é nesse sentido. Inclusive, esse explorador de dados, você diz assim, olha, eu quero fazer essa consulta, mas traz os 100 primeiros registros, você puder analisar e receber um milhão de registros, por exemplo. Todo serviço de dados, ele tem uma especificação Swagger, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, o que permite, como o Gabi já adiantou, gerar código automaticamente. Então, o gerador de código vai gerar uma biblioteca que você importa para o seu código e acessa o dado como se fosse apenas um método ou uma chamada de função. E os dados são disponibilizados também via OData, seja lá o que foi isso. Vou mostrar já já o que significa OData para quem não conhece. Então, você tem acesso a diversos formatos, JSON, HTML, XML, CSV, texto puro. Às vezes, para dar uma olhada, primeiro contato, uma tabela HTML ajuda um bocado. Então, a gente tem essas possibilidades de recuperar esses dados nesses formatos aí. Para quem nunca ouviu falar o Swagger, eu vou ler o que está ali. É uma solução open source que serve para ajudar os desenvolvedores a desenhar, projetar, construir, documentar e consumir serviços REST. Web Service REST. E é um ecossistema de soluções. Um dos mais conhecidos é o Swagger UI, uma interface na web para consumir dados. Mas ele tem outras facilidades, como documentação automatizada, geração de casos de testes, isso é interessante, e geração de código, como eu falei anteriormente. Daqui a pouco, eu vou mostrar como é que faz isso. Eu adoro fazer pesquisa. Quem já ouviu falar do Swagger aqui antes de hoje? Quem já usou o Swagger aqui? Beleza. Obrigada. Ok. Vamos para a próxima. O Swagger UI, para quem não conhece, é um dos componentes do framework Swagger que permite a gente explorar os dados. Eu vou mostrar uma telinha daqui a pouco para vocês, depois vocês podem usar essa ferramenta. essa é a descrição do próprio pessoal do Swagger. E, por último, o termo que eu falei, não expliquei, o Odata. O Odata é um protocolo aberto, foi criado pela Microsoft. Hoje, diversas empresas contribuem, foi criado inicialmente pela Microsoft. Permite você criar e consumir, e receber se os REST sejam consultáveis. Você pode colocar parâmetros de consulta e diminuir a quantidade de dados que vão ser recuperados. e toda a interação com o serviço de dados é via HTTP. Pronto. Agora, vamos mostrar para vocês como é que vocês acessam esses dados. Finalmente, como é que eu acesso esse troço. Como é o runtime, quando o frevo começa. Isso. Esse é o tripé da plataforma de dados. Tem o ambiente de desenvolvimento, a linguagem de descrição, que é declarativa, e o runtime. Isso é o que interessa para a gente agora. O runtime é meio complicado, como vocês estão vendo ali naquela... naquela rua. Então, a primeira coisa interessante é o seguinte. No CKAM, lá no portal, ele vai fazer uma referência a esse serviço. Mas é interessante o desenvolvedor conhecer o formato base da URL. Você pode ir direto e consultar isso aí. Então, a URL base é HTTPS dois pontos barra barra olinda bcb.gov.br barra olinda. E aí, tem um esquema de nomes aí. Pessoal, olinda, não é porque ela é de olinda não, tá? Eu acho melhor você ir para lá, porque aí você não vai precisar se virar para pedir para mudar o slide. Olinda é olingo para dados abertos. Olingo, a biblioteca de... Olinda é só uma coincidência, tá? Eles passaram muito tempo me dizendo isso. dizem as más línguas que é o seguinte, odata, olingo, olinda. Foi mais ou menos por aí que aconteceu essa... Olingo para dados abertos. Por aí também. Olinda. Olinda, isso. Então, essa é a base da URL. Depois vem serviço ou service. Se você estiver consumindo dados em português, serviços ou dados em inglês, service. Depois vem o nome do serviço, por exemplo, taxa de juros. É o nome de um serviço que está lá no portal. Você vai nomear ele aqui. Depois vem version ou versão. Eu esqueci de colocar ali, mas nos outros URLs tem completo. Então, depois do nome de serviço em version ou versão, de acordo com a língua. Depois vem a versão do serviço de dados ou a versão da API. Isso é importantíssimo porque quem já consumiu o serviço de dados sabe que o pandemônio é você ter uma API que amanhã muda e depois da manhã para de funcionar. as nossas APIs são versionadas. Isso é um contrato. A versão 1 vai ser versão 1 enquanto o mundo existir ou pelo menos o Banco Central estiver disponibilizando esse serviço. Então, todos os serviços, todas as APIs são versionadas. É um presente para os desenvolvedores. E depois vem o endpoint. Eu vou mostrar o que são os endpoints. Os endpoints são OData, se você quiser fazer um acesso a dados via OData. Aplicação ou Application, se você quiser fazer acesso ao nosso explorador de dados, aquele ferramentazinho web que ajuda você a conhecer os dados. Documentação, Documentation. Fica até um pouco redundante porque tem serviço e serviço, mas para ficar compatível, ficou desse jeito. E aí, depois vem Swagger. Se você quiser recuperar a especificação Swagger daquele serviço para gerar o código automático que você tem nesse endpoint, depois vem Swagger UI 1 e 2. A interface Swagger tem duas versões e uma bem bonitinha 3 e a não tão bonitinha a 2. A gente disponibiliza as duas para ficar a gosto do freguês decidir qual é a melhor. E como eu falei VN é a versão do serviço para proteger o desenvolvedor da aplicação amanhã a API muda e quebra a aplicação dele. Completamente ilegível é a listagem dos endpoints. Para mim é elegível. Vocês conseguem ler daí? Não, né? Mas tem o Zoom. Tem o Zoom. Zoom. O Zoom da resposta, né? Então, basicamente se você fizer HTTPS 2 pontos barra barra olinda bcb barra olinda barra serviço barra taxa de juros ele vai tudo isso aqui. São todos os endpoints de taxa de juros. Aí tem o endpoint a data, a documentação, a aplicação e etc. Vamos correr para as demonstrações que eu acho que vocês vão querer dar uma olhada e funcionando. Se bem que a pausa para lembrá-los que o portal está lá, gente. Acessem. São vocês que fazem com que a gente corra. Isso, eu vou mostrar essas telas rapidinho porque como a Gabi falou vocês podem acessar a qualquer momento. Está aqui uma documentação em português de taxa de juros. Eu vou sempre falar sobre taxa de juros. Tem 3 mil datasets vou falar só de uma. A mesma documentação em inglês. Aqui a aplicação de exploração de dados. Ele diz quais são os recursos que tem disponível. Aí você pode selecionar as colunas que você quer. Você pode compartilhar os dados. Salvar CSV, HTML, etc. Você pode mandar um encontro para alguém. Enfim. E recupera o dado. E você pode fazer um esquema de pivoteamento de dados. Eu não capturei nenhuma tela sobre isso. Mas você pode fazer sumarizações. Eu fiz um mapa de calor de taxa de juros. Então você vê as vermelhinhas não pegue dinheiro lá porque está caro. É um mapinha lá de calor. Aqui o Swagger UI versão 2 se não me engano. A interface mais pé duro mas extremamente útil. Ele vai retornar aqui de dataset quais são os endpoints disponíveis para consulta. isso aqui é uma especificação OData. Existe uma série de ferramentas no mercado que consomem OData e permite você acessar dados, criar gráficos, correlacionar, etc. Isso. Até, Alberto, lembrando que a interface mais pé duro do Swagger ela é boa porque ela te mostra a chamada que você faz. Ela é ótima para depurar o que você está construindo. Para quem conhece CURL lá embaixo ele diz olha, se você quiser chamar via CURL está aqui você copia e cola e executa. Isso aqui é a especificação Swagger para gerar código vamos passar. Isso aqui é um exemplo completo da API da URL Olinda serviço taxa de juros versão 1 documentação me retorna documentação de português. E agora agora é hora de demonstração eu queria eu queria ter sido corajoso o suficiente para fazer uma demonstração desse tipo mas infelizmente me recomendar primeiro que Gabi não ia falar comigo me recomendaram gravar vídeos infelizmente ou felizmente para mim eu gravei alguns vídeos mostrando a recuperação dos dados isso que a gente vai ver agora então a primeira vez se o URL para quem não conhece se o URL é isso aqui e aí o nosso colega Arnaldo vai me ajudar aí eu vou fazer essa chamada aqui tá então estou fazendo o seu URL dando o get pedindo pedindo um jzone como resposta acho que eu vou para o lado de cá agora você vem para cá um jzone como resposta está aqui a URL do serviço está aqui o parâmetro data base 2017 junho aí é só usando o Python para formatar bonitinho o retorno aí está o dataset recuperado esse é o dado cru né gente é o que a gente recebe e aí você vai brincar e vai fazer com ele o que você quiser obviamente geralmente é tratado no seu sistema beleza vamos voltar para a apresentação muito difícil né essa é old school old school é linha de comando AWK Perl Bash enfim eu sou outro escudo a propósito a próxima demonstração é usando uma ferramenta de self-sense BI tem diversas ferramentas no mercado a gente vai mostrar com o Power BI da Microsoft o que a gente usa porque é livre enfim né vamos para o próximo vídeo esse caso da ferramenta de BI é muito interessante porque assim um projeto de TI nunca nasce ou raramente nasce só com cara de TI pega o Serenata pega qualquer iniciativa em dados abertos tem um criativo tem um cara que vem de alguma outra área e aí quando você tem um recurso simples que você não precisa investir muito para codificar e que consegue já dar uma apresentação interessante isso é muito bom você avança muito em tentar mostrar o resultado e você já vai desenvolver com algo muito claro do produto que você quer construir é que isso é um exemplo de acesso via OData o Power BI suporta o acesso então você pode fazer acesso também via Excel por exemplo o Excel também suporta o acesso via OData então ele vai dizer que é um data source tipo OData Feed vai colocar URL aquela URL base que a gente explicou no início e vai retornar uma lista de entidades supervisionadas pelo Banco Central ele vai selecionar alguns campos e fazer um gráfico bem simples ele já pega a descrição da estrutura já mostra para você bonitinho já te deixa trabalhar com ele todo o metadado é recuperado via OData colocou a data base daquela informação aqui vai aparecer aqui é um resumo para você ver se é isso mesmo que você quer do lado de cá vai aparecer o dataset e você começa a brincar com a ferramenta e dizer que campos quer ver se quer sumarizar se quer um gráfico ele pegou a lista de unidade da federação ele vai fazer um mapa 3MAP um 3MAP por unidade da federação então você vai ver onde tem mais entidades supervisionadas pelo Banco Central e aí você pode fazer curvas por exemplo a taxa do dólar por instituição enfim você pode brincar de várias formas isso então essa é uma forma extremamente simples e rápida de você acessar explorar os dados criar algumas estatísticas pode parar vamos voltar para o slide o próximo é o seguinte você pode escrever um código javascript também por exemplo não dá para ler dá para ler não dá não então ótimo a gente vai ganhar tempo basicamente eu importo a biblioteca lá em cima que faz a consulta a taxa de juros e a única coisa que eu escrevi foi isso aqui que é receber o dataset e terá sobre cada elemento e dar um console log nada mais do que isso vamos passar para o próximo e o bom é que eu não precisei escrever a biblioteca que consome os dados que busca os dados essa biblioteca foi gerada automaticamente pelo Swagger Code Jam o procedimento é recupera a especificação Swagger no endpoint barra Swagger joga no arquivo ou põe a URL completa baixa o Swagger Code Jam que é uma aplicação Java é um jar depois que você baixar ele inicia o Swagger já e diz para ele eu quero gerar código o input é a especificação do Swagger e eu quero gerar JavaScript pode ser Python pode ser C Sharp Java PHP dezenas de linguagens ruby ruby também golang para quem gosta também pode enfim e aí depois você olha lá no Hidme e ele diz olha está aqui gerado é assim que você atualiza as dependências e é assim que você usa o código foi o que eu fiz isso aí é que a gente chama a gente dá o queijo e dá a faca também para cortar então já avança um bocado em relação ao acesso às informações e aí eu gravei exatamente a utilização da está lá o Hidme lá no Hidme tem dizendo como instalar se for no browser se for no Node.js eu fiz com Node.js e aqui para baixo tem um exemplo de código esse trechinho aí todo foi o que eu roubei lá só escrevi o display do resultado esse trecho todo foi gerado pela própria ferramenta me ensinando como é que usa a API e aí vou mostrar o código é o mesmo código que a gente viu lá no Visual Studio Code back isso mesmo código tá lá importa a API dá um require qualquer coisa instancio a API crio parâmetros essa API recebe e-mails como parâmetro uma data base e só invoco a API então é extremamente simples você escrever uma aplicação JavaScript que consuma nossos serviços de dados eu ainda vou mostrar ele executando vamos achar que roda que traz resultado então tá aí um dataset pequeno mostrando o acesso a taxa de juros o meu hitmap foi criado a partir dessa database ok vamos pro próximo por último a gente vai mostrar um exemplo alguém já ouviu falar em Jupyter notebook joia muitos analistas de dados usam um ambiente desse tipo o Jupyter é um ambiente parecido com matemática da Wolfram por exemplo ou enfim Matlab tem um monte de ambientes o Jupyter é interessante porque é uma aplicação open source suporta Python R Julia um monte de outras linguagens aí aí tá a definição dele vamos pro próximo slide o que eu vou fazer no notebook é isso eu vou importar a biblioteca Pandas que é uma biblioteca de dados vou recuperar o nosso dataset o mesmo dataset de taxa de juros vou mostrar como é o formato dele vai dizer que tem tantas linhas tantas colunas perguntas enfim vamos pro vídeo vamos pro vídeo e a gente fecha eu já tô na hora de perguntas infelizmente então vou criar um notebook Python vou importar a biblioteca mudar de nome eu sou um péssimo digitador eu tenho a teoria eu tenho a teoria que os programadores normalmente não são muitos digitadores não sei se é verdade isso aí eu sou um péssimo digitador cada um que se consola ali a cola tô copiando da cola aqui errei era pra importar a biblioteca primeiro agora acertei importa mostra a versão da biblioteca agora importa o dataset vocês vão ver que é um dataset lá do nosso portal o mesmo dataset de taxa de juros a única coisa que eu fiz foi passar o URL passar a data base e mudar o formato de decimal point e coma pra quem lembra de COBOL acho que ninguém sabe o que é isso enfim, trocar o ponto pela vírgula executa a partir desse momento ele acabou de recuperar o dataset e aí eu vou poder manipular a primeira coisa me mostra o formato desses dados ele vai dizer olha, tem 28 linhas e 6 colunas ah, legal então me mostra como é isso aí dá um describe describe não read ele mostra os N primeiros registros lá 5 primeiros tá, mostrando lá a gente vai se concentrar em taxa de juros ao mês ele vai mostrar algumas estatísticas desse dataset que é o describe só quem não conhece o Jupyter eu recomendo é uma ferramenta extremamente interessante que manipula dados é, Alberto eu vou pedir o último minuto pra gente dar a versão final lá a gente pode passar pra gente não terminar o tempo sem falar a última mensagem lá pode ser? claro, claro deixa o vídeo rolando aí você pode falar à vontade não, aí eu vou você quer parar mesmo? vocês viram que dá pra usar no Jupyter dá pra usar no Jupyter e a gente fica à disposição é porque realmente vocês devem ter percebido que a gente fala muito animado esse assunto e a gente tem muita novidade no nosso portal pra compartilhar com vocês a gente ficaria duas horas aqui apresentando todos os recursos e um bocado de coisa interessante pra gente discutir mas aí eu tenho cenas dos próximos capítulos que são importantes pra vocês pode isso aí é lembrando da Olinda mais um passo a gente tem umas perspectivas muito legais no trabalho hoje com o portal dados abertos a gente tem um trabalho forte de ampliar o conteúdo e a gente precisa do seu feedback pra saber qual é o dado relevante tá? então participe desse processo a gente tá trabalhando obviamente que a gente sabe que uma racatona sempre agita o assunto a gente tá trabalhando pra colocar ainda este ano um concurso de aplicativos especialmente no tema da cidadania financeira então se ligue nesse tema e comece a olhar esse recurso que eu acho que com todas essas APIs vocês conseguem vir com coisas muito interessantes tá? só que não é simples tá gente a gente vai dourar a pílula a gente tá trabalhando pra tornar o menos difícil pra vocês mas quando a gente fala de gráfico número todo mundo faz uma cara estranha então vamos lá uma forma interessante de mostrar taxa de juros de mostrar correlação de investimento de mostrar tarifas é aí onde vocês entram pra trabalhar com a gente nisso e mais não se limitem pode passar mais uma não se limitem aos dados nossos cruzem com outros dados do governo cruzem com dados do Google com dados de outras fontes é assim que o dado fica interessante é assim que ele ganha valor tá? mas será que a gente consegue usar a sociedade pra complementar esses dados? e que sentido? que tipo de serviço a gente consegue tirar disso? tá? então o resumo da ópera é que a gente tem trabalhado muito desde dois aliás desde antes né? mas nos últimos anos pra divulgar nossos conjuntos de dados em formato aberto pra vocês né? mas o que é que você vai fazer a respeito? tá? então só pra encerrar o hacker cívico saia do anonimato você não precisa se esconder trabalhe participe do nosso muito obrigado pessoal pela presença e interesse vocês sobrou tempo bom vem alguém pro palco pelo que eu entendi não é direito a perguntas mas aí eu vou dar só um aviso estaremos eu o Alberto e mais alguns colegas do Banco Central que são curadores de dados que tem lá tem tarifas taxas de juros rastro de falsificação então se vocês quiserem trocar uma figurinha com a gente esclarecer umas dúvidas entrou recentemente um bloco de mais de mil conjuntos de dados relativos a rede de atendimento a cidadania financeira então contem conosco ao longo do dia pra tirar dúvidas nesse sentido beleza? valeu pessoal obrigada Obrigado.